Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um unboxing que eu comprei nessa viagem Pela Walmart, este notebook que vocês já viram no título, Notebook Gamer E eu vou responder algumas perguntas enquanto eu abro Patife, e o Mac que você comprou e pagou uma fortuna nele? O Mac que eu comprei, não pra jogar, ele vira um setup muito bom pra fazer qualquer tipo de coisa Tipo transação bancária, usar e-mail, produzir Photoshop e tal Ele tem obviamente ali, botei o suficiente pra eu editar um vídeo, alguma coisa assim numa viagem Quando a viagem é curta, quando eu consigo levar menos peso, quando eu quero levar menos peso A melhor opção é o Mac, obviamente Caralho, essa caixa aqui é muito merda, mas tá aqui ó, a caixa cheia de companheiros Então a melhor opção é o Mac Mas quando a ideia é viajar long time, é jogar, é encontrar com a galera, é gravar vídeos pra vocês Eu preciso de um notebook bem legal, né manos? E aqui está o notebook da MSI O MSI G62 Apache Pro True Firepower Caralho, sim, porque ele é tão potente quanto eu pensei que eu tenho lá em casa, mano Ah, cansado Ele tem, ele tem, mano, uma pata de bicheteiro Bom, enfim, eu vou deixar o link aí na descrição, pelo menos a descrição dele eu vou deixar na descrição Porque se eu falar aqui, eu vou falar merda Agora eu só preciso abrir a caixa Aqui é uma alça e tem uma etiquetinha aqui atrás Bonita a caixa, viu manos Vai ser um belo lixo pros Estados Unidos Que eu não vou levar pra fazer A caixa fica Mas não estou conseguindo abrir, gente, agora Então esse aqui é o meu setup gamer portátil, né Então, porra, longas viagens, eu tenho mais uma vindo por aí As viagens farei com ele pra que eu possa jogar e pra que eu possa gravar pra vocês Então foi o caso dessa viagem, eu não consegui cobrir a viagem inteira, né Acontece, é difícil cobrir a viagem inteira e tal A gente tenta, mas não dá Olha, é bem bonita a caixa mesmo Aí já vem aqui o negocinho da MSI, o que ele tem no PC Venho com uma capa de proteção aqui muito louca Mas eu vou puxar ele Olha, ele já é o primeiro aqui da caixa Aqui tá a capinha dele Aqui tá a criança Eu comprei um que mais se assemelhava a uma pessoa de casa Pra que eu possa também ter aí essa vantagem, né Uma ideia de jogar competitivamente Vai vir com um paninho pra proteger o teclado Tem a torta e a direita O teclado dele é igualzinho, meu, lá de casa Esse é o Lumet, a última geração de i7 Ele é até um pouco mais potente que o meu PC Então, deixa eu tirar mais isso aqui Olha aí que bonitão Ele tem uma GTX 970 Ele tem um cooler boladão USB 3.1 Ultra Fast Response LAN Não sei que porra é essa Lá de áudio Já vem com X-Split, olha que legal O teclado é um SteelSeries E ele tem o Display Matrix Que eu também não faço ideia do que é Mas beleza Tá, boladaço aqui o Note Bem bonito, bem simples Não tem nada demais Isso aqui, essa capa tá toda esquisita Eu acho que isso aqui é um plástico que eu tenho que tirar, não é? Um plástico que eu tenho que tirar Vamos ver se eu consigo tirar ele Mano, isso aqui, não sei se isso aqui sai Mas que sai, velho Ah, tá saindo, ó Tá saindo, viado Tá saindo, viado Sai, viado Tem um plástico pro... Deixa eu só encher a unha aqui por baixo Comer um pouquinho do dedo Deixa eu tirar a minha plaquinha aqui Olha aí, rapaz Que coisa bonita Eu estudo no notebook Fazendo a pessoa desgaste pra ver si, né? Enfim, isso aqui é meu Comprei E... É, né? Enfim Espero que vocês tenham gostado E eu vou deixar ele na descrição Eu comprei no Walmart Aqui E eles me entregaram Nossa, quase uma semaninha, velho Eu comprei semana passada Comprei antes de vir pra cá Uns três dias antes de vir pra cá Eu comprei E ele chegou hoje Que é segunda-feira Não sei quando esse vídeo tá indo pro ar Mas é a segunda-feira da E3 É porque como é um vídeo de unboxing Precisa sair muito rápido Então tô ouvindo uma atrasada nele Mas enfim Um belo notebook Eu vou... Ah, tem que terminar de abrir a caixa, né? Só mostrei o notebook Calma aí, gente Eita, ele é bonitão, mano Tem um detalhe maneiro Tem um bom cooler Aqui na caixa junto Obviamente que vem aí Vem um compartimento Tem um compartimento Com o carregador Nossa, que bosta Essa tomada Olha aqui Essas unidas de bolsa Vem com os manuaisinhos também Mais um compartimento E um último compartimento Com a ponte, né? É verdade Liga nele Ok, e aí? Só veio isso mesmo Depois eu comprei Tem mouse e mousepad Tem tudo que um gamer precisa E a minha intenção É ter o mesmo desempenho Que eu tenho em casa Então eu mantive algum padrãozinho Pra eu conseguir jogar Os jogos que eu jogo No meu PC de home Aqui também no PC da viagem Beleza, mano? Então é isso aí Eu tô cansado Fiquei triste Tá bolado Mas tá muito legal Tô muito feliz E eu espero ver vocês logo Porque eu tô com saudade Tá bom? Um beijinho Nos seus bombons Valeu pelo apoio É nóis, molecada Fui